9 horas da manhã, começa agora o Arena Eleições. Faltam 29 dias. Ontem faltavam 30 dias. 23 horas, exatamente, são 9 horas da manhã. Aqui atrás e você, ó, 22 horas já. Ah, eu tô fazendo a conta. Já são 9 horas da manhã? 29 dias, 22 horas e 8 minutos pra abertura das urnas pro primeiro turno das eleições. E a partir de agora, até as 10h30, nós vamos analisar com o nosso time de analistas, comentaristas, as notícias mais importantes das eleições. E teremos nesta sexta-feira o nosso time titular com o nosso camisa 10, Boris Casoy, além de Thaís Herédia e do cientista político Rafael Cortes. E aqui no telão a gente tem de Brasília, Basília Rodrigues, que vai aparecer logo mais também, Gustavo Uribe, do Rio de Janeiro, não quero ficar na frente de Gustavo Uribe, Leandro Rezende, do Rio de Janeiro, e Fernando Molica também. Gustavo Uribe e Basília, em Brasília, no caso. E aqui a nossa dupla carioca também naquele cantinho, agora sim. Tô tentando me adaptar aqui nessa área de eleições, primeira vez, gente, que eu começo a assumir nesse espaço aqui, hein? A 10 é do Boris, a 9 é a sua. E aqui no estúdio também estão Fernando Nakagawa e o nosso convidado de hoje, o jornalista Fábio Zanini, que é o editor da coluna Painel da Folha de São Paulo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, bom dia. Bem-vindo, hein? Obrigado. Naka. Bom dia. Temos aqui um encontro do passado e do futuro, né? Porque o Fábio é o editor do Painel da Folha, função que o Boris exerceu por muito tempo, não é, Boris? Quanto tempo você foi editor do Painel da Folha, Boris? Uns oito anos. Uns oito anos. Bastante. Tentando seguir nos passos do Boris aí, manter o legado dele. E pouca gente sabe, a gente trabalhou junto aqui. Tô tentando lembrar histórias aqui pra ver se... Melhor não, viu? Aquele dinheiro que tem gente que tá me levando. Melhor não, vamos deixar pra outra hora. Até as 10h30 você conta tudo pra gente. Bom, a gente vai começar aqui o Arena repercutindo exatamente a pesquisa da Tafolha, que foi encomendada pela TV Globo sobre a corrida presidencial. A gente vai mostrar os números pra vocês. O ex-presidente Lula, candidato do PT, lidera com 45%. Bolsonaro do PL segue em segundo com 32%. Ciro do PDT tem 9%, Simone Tebet do MDB, 5%. Soraya Tronic do União Brasil, 1%. Praticamente todo mundo decidido. Branco e nulo, 4% apenas. E só 2% dos entrevistados dizem que ainda não souberam tomar a decisão. E o Datafolha também simulou o cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha? O ex-presidente aparece com 53% contra 38% do presidente Bolsonaro. Brancos e nulos são 8%, não souberam ou não responderam 1%. Então, esse é o cenário do segundo turno pra pesquisa eleitoral do Datafolha. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e foram ouvidos 5.734 eleitores em 285 municípios entre 30 de agosto e 1º de setembro. E a gente lembra que a margem de erro é de dois pontos percentuais pra mais ou para menos. A gente vai ter agora alguns trechos, alguns recortes dessa pesquisa do Datafolha. Por exemplo, entre as mulheres. O ex-presidente Lula é quem tem vantagem sobre Bolsonaro e Simone Tebet está bem próxima a Ciro Gomes. A gente vai explicar tudo isso pra você, mas antes a gente foca no cenário geral. Pode ser, Rafael Colombo? A gente começa por aí? Opa! No cenário geral? Sim, vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, então. Vou começar falando com o Rafael Cortez, cientista político. Depois a gente vai passando por Boris Casoy e também por Thaís Herédia. Quero que você fale pra gente qual é o seu destaque com relação a essa pesquisa especificamente, Rafael. Acho que o principal destaque, primeiro, bom dia a todo mundo. Acho que o principal destaque tem a ver com um instituto que sistematicamente vinha dando possibilidade de vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula, agora já não está mais dentro das suas previsões. E a motivação por trás desse cenário de reforçando a possibilidade de dois turnos não vem nem tanto do crescimento da candidatura Bolsonaro, mas vem das movimentações das terceiras vias, que muito embora sejam bastante marginais, mas podem ser suficientes para alterar bastante o quadro eleitoral. Basicamente, Simone Tebet, a gente pode falar que teve um destaque, levando em consideração que essa pesquisa foi feita logo depois do debate da Band? Tanto Simone quanto Ciro, acho que os dois nomes importantes, acho que a Simone chama mais atenção o fato, porque ela era uma candidata desconhecida e agora o eleitor começa a receber essa mensagem. Agora, só para dar alguma perspectiva do tamanho que tanto Ciro quanto Simone Tebet estão, estão basicamente, se a gente fizer uma comparação com 2018, Ciro está chegando ao tamanho que ele teve lá no primeiro turno, alguma coisa como 12% dos votos válidos, e a Simone Tebet está mais ou menos no patamar do Alckmin, em torno de 5% dos votos válidos, só para a gente dar uma dimensão do que é esse crescimento em comparação histórica. A gente vai seguir destrinchando essa pesquisa, já passo aí para a Rafael Colombo, que tem mais detalhes e mais análises para a gente. É isso aí, vamos incluir então o Naka e o Fábio na nossa conversa, o Naka vai fazer as honras da casa para o Fábio. Obrigado, Rafa. Fábio, já era a possibilidade de vitória em primeiro turno? Qual que é a grande mensagem dessa pesquisa? Não, já era, não. É um pouco precipitado dizer isso, mas ficou mais difícil. O que essa pesquisa mostra é que existe no Brasil algum espaço para a terceira via. Não é uma polarização absoluta, embora Lula e Bolsonaro estejam muito à frente, o que fica claro é que algumas pessoas estavam votando em Lula porque rejeitam Bolsonaro e vice-versa, mas não com uma convicção tão grande assim. A subida de Ciro, que na verdade é uma oscilação, mas mostra uma curva. E a de Simone, que foi de 2 para 5, mostra que as pessoas começaram a identificar que existe uma possibilidade de uma terceira via ou uma terceira e uma quarta via, digamos assim, e que esse cenário de polarização não é absoluto. O fato é que essa empinada para cima de Ciro e Simone, motivada muito pelo que foi considerado um bom desempenho de ambos, tanto no Jornal Nacional, na entrevista na semana passada, quanto no debate, torna mais provável o segundo turno, que é um pouco a regra natural da política brasileira. Nas eleições brasileiras, o normal, a tendência normal sempre foi haver segundo turno. Uma decisão em primeiro turno sempre foi algo muito difícil, talvez ilusório. Essa pesquisa consolida essa percepção que tudo indica que devemos ter uma decisão em dois turnos mesmo. Muito bem, ou seja, a pesquisa talvez tenha sido ruim para uma pessoa, o ex-presidente Lula. Possivelmente. A campanha de Lula continua ainda acreditando na possibilidade de uma vitória em primeiro turno, está trabalhando para isso, embora não admitam, até por um diagnóstico de que com a economia melhorando, ontem os dados do PIB mostraram uma revisão para cima das perspectivas econômicas. Há uma avaliação de que essa perspectiva, porque há um, você sabe muito bem disso, há um delay entre os números e a vida real. E que esse impacto na vida real vai chegar talvez daqui a um ou dois meses, que é exatamente o intervalo entre os dois turnos. Então, há um esforço de Lula para tentar resolver no primeiro turno, porque no intervalo entre os dois turnos pode haver um impulso para Bolsonaro e a coisa ficar mais imprevisível. Muito bem. Vamos colher aqui a avaliação dos nossos colegas de Brasília e do Rio de Janeiro. Vamos começar com o Molica, que está aqui pertinho já. Tudo bem, Molica? Bom dia. A pesquisa talvez não tenha sido tão boa para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, mas para o presidente Jair Bolsonaro também ainda não, né? Afinal de contas, essa pesquisa já capta ali toda aquela artilharia que a gente tem se referido aqui, né? Pagamento de auxílios, deflação, redução do preço dos combustíveis, redução do preço da energia elétrica. Ou seja, foi talvez a artilharia mais pesada que o presidente tinha à disposição para esse período pré-eleitoral. Embora tenha ocorrido ali uma melhoria de percepção do governo, da sensação das pessoas, ele não conseguiu traduzir isso em voto. Pode até conseguir, mas por enquanto não conseguiu, né, Molica? Pois é, Colombo, bom dia. Bom dia a todos. Essa é uma questão, porque o Bolsonaro se manteve estável. Ele não cresceu, apesar de toda essa artilharia aí que você citou. São muitos ativos que o governo colocou aí, né? Todas essas vantagens, todos esses benefícios e alguns sinais de recuperação econômica. Agora, as pessoas não comem índice, né? As pessoas não comem PIB, elas não comem IPCA. As pessoas veem o preço que está ali, que está no supermercado. Então, pode ser que venham a sentir essa melhoria? Pode, mas por enquanto, essa é uma melhoria no índice, não é uma melhoria no dia a dia. O importante nisso é uma pesquisa que acende algumas preocupações. Tanto para o Lula, que continua caindo. Você pode dizer, ah, essa queda de dois pontos, ela está dentro da margem de erro, não é uma queda, é uma variação, é uma oscilação. Mas quando você olha mais ou menos a série histórica, o Lula vinha se mantendo estável, mas já esteve num patamar mais alto. Então, isso é um sinal de preocupação. E um outro ponto, alguns pontos, por exemplo, a campanha do Lula já dava sinais de que iria forçar, tentar forçar o chamado voto útil. Pessoas não votarem no Ciro e nem na Simone e votarem nele, Lula, para evitar um segundo turno. O crescimento da Simone e do Ciro complica essa lógica do voto útil. E mostra também que, ao abrir mão do protagonismo da briga com Bolsonaro, ao evitar chutar a gol contra Bolsonaro, ao fugir do embate direto com Bolsonaro na questão da corrupção, o Lula acabou permitindo, aí vou usar a linguagem futebolística, o avanço dos laterais. O lateral Ciro e a lateral Simone avançaram nas costas do Lula e protagonizaram os maiores embates com Bolsonaro. Então, isso tirou do Lula o único protagonismo. Ele não é mais ele o único a se opor a Bolsonaro. Então, isso foi algo complicado no debate. Esse crescimento gerado muito é pela omissão do Lula naquele debate. E aí Simone e Ciro deixam de fazer apenas aquele voto nem-nem, nem Lula e nem Bolsonaro, e começam a virar uma possibilidade de alternativa do eleitor. Não apenas aquele nem-nem. Não, quero votar no Ciro, quero votar na Simone. Isso é sinal de preocupação para os dois candidatos. Com vocês. Muito bem. Vamos continuar, Muriel, ouvindo os nossos colegas aqui? Vamos continuar. Eu quero justamente pegar esse ponto com relação ao voto útil, porque a nossa âncora, Boris, a Daniela Lima, trouxe essa semana uma apuração de que a campanha do Lula quer começar a trabalhar pelo voto útil na reta final. Qual que é a melhor estratégia nesse caso, levando em consideração esse crescimento fora da margem de erro, por exemplo, de Simone Tebet? O ideal seria começar a trabalhar por esse voto útil desde agora ou dá para esperar mais algumas semanas? Bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. O Lula trabalhou pelo voto útil desde o nascimento dele. Ele, desde o início da campanha, desde o lançamento das candidaturas, do jogo colocado, ele procurou o voto útil, ele tentou compor, compor, tirar do páreo os candidatos, a Tebet, o Ciro, quer dizer, houve toda uma movimentação no sentido de captar os votos, o que, segundo os cálculos que aparentemente estavam corretos, daria uma olula à vitória em primeiro turno. Aparentemente, isso não vai acontecer. Ele vai tentar o voto útil. Eu vou dar um palpite. Um palpite. Não tem nenhuma base científica ou pseudo-científica no que eu vou dizer. Eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que está acontecendo uma surpreendente caminhada em direção a Simone Tebet e ao Ciro, que foram duas, eu diria, o Ciro nem tanto, mas duas surpresas agradáveis nos debates e nas entrevistas. Aliás, eles foram melhor que os dois candidatos colocados em primeiro e segundo lugar. Eu não vejo chance, de repente acontece, eu neste instante não vejo chance de o Lula conseguir captar o voto útil. E eu acho que um fato bem colocado pelo Cortes é o seguinte, aparentemente nós teremos segundo turno. Então, eu acho que uma aparente vitória do Lula, que se descortinava, estava um pouco afastada e a eleição fica mais reída. Muito bem. Bóris Casói, aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Bóris e o Molica, que estão sempre com a gente aqui no Liberdade de Opinião. Nesse período de arena, também com a gente aqui, mais um novo formato, com mais colegas, com mais analistas, com mais comentaristas. Um deles, o Leandro Rezende, que vai falar um pouquinho, Leandro, sobre as disputas aí no Rio. O resultado da disputa nacional aí no Rio, o presidente Bolsonaro conseguiu tirar um pouquinho da vantagem do ex-presidente Lula. Aliás, caiu pela metade a vantagem do ex-presidente Lula na região sudeste como um todo. O lugar onde a diferença mais diminuiu foi São Paulo. Está mantida em Minas, no Rio de Janeiro, muito pouco movimento na nacional. E na local, o Datafolha confirma o que as pesquisas do meio de semana disseram. O governador Cláudio Castro conseguiu abrir uma ligeira folga em relação ao Marcelo Freixo no primeiro turno. Não é, Leandro? Bom dia. Isso tudo empolga o PL, que é o partido do presidente aqui no Rio de Janeiro. Não dá para a gente perder de perspectiva que o Rio é o berço do bolsonarismo. Bom dia, Colombo. Bom dia para você e para todos os meus colegas aqui no Arena. Já trazendo um pouquinho de repercussão do partido do presidente sobre o resultado do Datafolha sobre a disputa Lula-Bolsonaro no Estado. O Rio é fundamental para o presidente da República porque aqui é o seu berço político, é onde ele quer fazer de Flávio Bolsonaro, uma apuração que eu já trouxe nos últimos dias, uma liderança política. O Flávio está coordenando a campanha do presidente, mas tem outras campanhas de deputados estaduais, deputados federais, que ele tem uma influência grande e está usando essa eleição para aumentar o seu capital político. Então, é uma eleição fundamental para a família Bolsonaro aqui no Estado. Vencer no Rio é fundamental. Já trocando mensagens com gente do PL aqui do Rio sobre o Datafolha, que mostrou um aumento, uma oscilação positiva do Lula de 41% para 42% no Estado e do Bolsonaro de 35% para 36%. Ou seja, se mantém a mesma diferença com relação à pesquisa anterior. Perguntei para o PL se isso preocupava, faltando tão pouco tempo para o primeiro turno. E a avaliação que eu colhi é de que não preocupa. O PL tem pesquisas internas que mostram que o presidente Jair Bolsonaro já ultrapassou Lula, que há uma vantagem do Bolsonaro em regiões como a Baixada Fluminense e o interior do Estado, onde o Cláudio Castro é quem tem levado o nome do presidente Jair Bolsonaro. Há uma avaliação de que o PT não consegue penetrar nessas duas áreas do Estado. E também há uma avaliação de que o partido, o Partido Liberal, tem muitos candidatos a deputado federal, o general Pazuello, muita gente, o Gabriel Monteiro, muita gente conhecida, que vai puxar votos para o presidente da República. Só que não deixa de ser uma boa notícia, Colombo, para o PT, esse resultado do Datafolha. Vou trazer aqui dados de uma plataforma criada pela nossa colega jornalista e programadora, Gabriela César, chamada Eleições para Presidentes, que ela pega ali todos os dados das eleições presidenciais pelos Estados. E quando a gente olha o primeiro turno das eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro teve 60% dos votos válidos no Rio de Janeiro, contra 14% do Haddad, faltando um mês para as eleições. O Lula está com 42% e o Bolsonaro com 36%, mostra que o PT conseguiu se recuperar. Uma recuperação semelhante à que teve, à que está aparentando ter em São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, o Bolsonaro teve 53% dos votos válidos em 2018, o Haddad teve 16%. O Lula está liderando também no maior colégio eleitoral do país. Então, há um crescimento do PT, mais uma sensação dentro do PL, de que é possível reverter a situação em São Paulo e no Rio de Janeiro, ainda nesses 30 dias que faltam para o primeiro turno. Sendo que no Rio, a avaliação é de que está tudo dominado, que o bolsonarismo já conseguiu ultrapassar o ex-presidente Lula. Muito bem, esse é o panorama da eleição local no Rio e da eleição nacional também no Rio de Janeiro, como lembrou o Leandro, o berço político da família Bolsonaro. Basília, eu ia ouvir você agora, mas a Thaís Herédia está de prova aqui. O Uribe está nervoso. Eu nunca tinha visto o Uribe nervoso. Mas ele está bravo, ele levantou da cadeira, deu uma bela bronca em alguém, não é, Thaís? Sim, está pistola. E eu estou com um pouco de medo dele, então eu prefiro que o Uribe vá na frente. O que está acontecendo, Uribe? Por que você está bravo? Eu não sei se volta, não sei se volta, porque acabou o café na emissora e eu trabalho só a base de café. Então eu pedi para que servissem um pouco mais de café. Tá certo. Fica calmo, Uribe. Me diz uma coisa, Minas Gerais, Uribe, o governador Romeu Zema botou 30 pontos de vantagem, não é, em relação ao segundo colocado, Alexandre Calil. E a possibilidade hoje, hoje, um mês da eleição de acabar no primeiro turno é concreta, real. Se esse cenário se prolongar até o dia 2 de outubro e Zema eventualmente liquidar a fatura no primeiro turno, a gente vai ter um segundo turno em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. Tem aquela história, quem ganha em Minas ganha eleição, quem perde em Minas nunca ganha eleição em nível nacional. Uma eleição diferente, porque nem o Lula e nem o Bolsonaro, se forem ao segundo turno, vão ter palanque local para subir, a não ser que Romeu Zema, já reeleito, queira participar da campanha do presidente Jair Bolsonaro, o que é muito pouco provável cá em ter nós, né? Romeu Zema não é inocente, né, Colombo? Ele sabe que como governador ele vai ter de negociar, sobretudo em relação ao quadro fiscal de Minas Gerais, que não é um dos mais favoráveis, com o futuro presidente da República. Então, e nos bastidores ele já indicou que deve se manter neutro numa disputa de segundo turno, o que o bolsonarismo lamenta muito, porque Jair Bolsonaro está atrás de Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais e ele esperava que, pelo menos, caso houvesse um segundo turno e caso haja um segundo turno, Zema seria obrigado a apoiá-lo, já que Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, o apoiaria. A pesquisa mostra um cenário positivo, como nós dissemos, no Sudeste. Baixou de 12 para 6 a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, mas mostrou um cenário preocupante em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 2018, o que garantiu a vantagem de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad foram justamente esses dois estados. E hoje tem uma certa dificuldade de Jair Bolsonaro nessa altura do campeonato para conseguir passar Luiz Inácio Lula da Silva. O Leandro Rezende trouxe o quadro do Rio de Janeiro e realmente o PT tem essa preocupação de que no Rio de Janeiro, Cláudio Castro tem avançado, avançado na Baixada Fluminense e no interior do estado, onde você tem o eleitorado evangélico e isso pode dar força e tração para Jair Bolsonaro. Minas Gerais é o grande problema. Você teve lá as oscilações, uma diferença pouca entre os dois candidatos. Passou de 20 para 17 a diferença de Luiz Inácio Lula da Silva para Jair Bolsonaro. Então Jair Bolsonaro não tem conseguido tração em Minas Gerais e ele precisa para conseguir vencer as eleições deste ano. É por isso que no Palácio do Planalto hoje de manhã já se tinha a tentativa de um esboço de novas agendas de Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Primeiro, em uma tentativa de tentar se aproximar de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, tentar dar tração e fôlego para Carlos Viana. Carlos Viana, senador do PL, candidato em Minas Gerais. Ele apareceu com 4% das intenções de voto, ou seja, a candidatura dele não alavancou. E Jair Bolsonaro precisa que alavanque e que ele pegue votos de Romeu Zema para que tenha um palanque no segundo turno. São Paulo, o Palácio do Planalto obviamente comemorou. Mas aí há uma avaliação de que você mesmo sempre lembra disso, Rafael Colombo, de que o PT só venceu em São Paulo em 2002. No restante das eleições, sempre a oposição PSDB e Jair Bolsonaro venceram em São Paulo. É claro, é importante ter São Paulo. A gente está falando do maior colégio eleitoral do país, mas não é obrigatoriamente necessário para vencer a eleição presidencial, já que a gente tem provas de eleições passadas. Então o PT quer eleger Fernando Haddad, vê com preocupação o crescimento de Tarcísio Freitas nesse cenário, mas considera que, neste momento, é importante manter algum tipo de vantagem em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, em vez de São Paulo. Basília, acho que acalmamos o homem, hein? Esse aqui nem chazinho, né? De camomila. Isso é uma farsa, esse sorriso. Esse menino é muito nervoso nos bastidores. Brincadeira, não. E aí, Basília, o que você tem para destacar para a gente, hein? Olha, a gente veio pela característica do eleitorado em Minas Gerais. Quem está com o Zema? As pessoas que recebem aí entre 5 a 10 salários mínimos, um eleitorado mais instruído. Então, se o presidente Jair Bolsonaro quiser colher votos ali em Minas, vai ter que focar nesse eleitorado que já se convenceu que vai votar em Zema para o governo local. Então, essa dobradinha, Palácio do Planalto e Minas Gerais, a gente já destacou aqui, ocorre quando o assunto é recuperação fiscal. Minas precisa do governo federal para poder avançar no pacote, no programa de recuperação fiscal, na renegociação de dívidas com a União. Isso nos bastidores das eleições já está acontecendo, em reuniões entre os técnicos de Minas e os técnicos aqui do Ministério da Economia. Até recentemente houve um encontro de Zema com o presidente Jair Bolsonaro. No aspecto político, Zema, que é do Novo, tomou como estratégia de sua campanha se distanciar dessa polarização, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Agora, os bolsonaristas estão tentando trazer Zema para mais perto. Ainda que o candidato bolsonarista lá, seja Carlos Viana, o senador, que veste mesmo a camisa do governo de Jair Bolsonaro, na prática é um aliado que não está dando votos. Ele é pouco percebido pelas pesquisas eleitorais em Minas, que quase sempre ficam ali entre Zema e Calil. Quase sempre não, sempre. Não conseguiram ver este candidato bolsonarista ao governo mineiro. Então, por mais que o presidente Jair Bolsonaro esteja fazendo campanha na prática, no palanque de Carlos Viana, a proximidade dele com Zema é que pode atrair o eleitorado mineiro. E a importância de Minas. A gente é meio repetitivo ao falar isso, mas é a tática. É o fiel da balança, em todas as campanhas eleitorais foi assim, o candidato que vence Minas, vence nacionalmente. Hoje, esse candidato é Lula, não é Bolsonaro. Então, é claro que isso incomoda o Palácio do Planalto. Então, todas as cartas estão sendo colocadas aí à mesa para que ele possa crescer entre os mineiros. Então, se os mineiros, aqueles de classe média, os mais instruídos, estão com Zema, este vai ser o objeto, o foco da campanha bolsonarista ali em Minas Gerais, para que o eleitorado mineiro que está com Zema também consiga associar as bandeiras de Jair Bolsonaro em Minas Gerais. E como o Uribe falou, eu também conversei mais cedo com alguns auxiliares de campanha, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Eles disseram que vão ter mais, mais agendas, visitas dos principais presidenciáveis lá do território mineiro. Ainda que, no caso de Lula, tenha uma dificuldade que avosa. O próprio ex-presidente ontem disse que melhor seria ficar um mês sem falar, sendo que as pesquisas mostram que a gente poderá ter pelo menos dois meses ainda de campanha eleitoral se essas eleições só se encerrarem mesmo em segundo turno. Então, ele precisará de muito mais esforço e energia nessa corrida à presidência da República. Parecia o favorito, o favoritaço a ganhar o Palácio do Planalto, em outras pesquisas já esteve melhor do que agora. Não ganha em primeiro turno, mas o eleitorado diz que em segundo turno quem vence é Lula. Ou seja, precisará de mais esforço. Conversando com aliados de primeira ordem de Lula, o que eles dizem, de uma maneira muito consciente. Ninguém nunca disse que seria uma eleição fácil. Pode sim. Vai lá, Thais. Minas tem uma situação entre os estados bastante delicada do ponto de vista das suas contas públicas. Desde 2018, o Estado parou de pagar as parcelas da dívida com a União por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Tinha passado alguns, se não me engano, chegou a dois anos de atrasos, tanto no pagamento do salário dos servidores até aposentadorias, uma situação que o Rio de Janeiro também experimentou. Minas, portanto, tem um saldo bilionário para negociar com a União, agora que foi aceito e teve a adesão aprovada a um regime de recuperação fiscal que é organizado e comandado pela economia, pelo governo federal, para que o Estado apresente alguma forma de recuperar o equilíbrio das suas contas. Além disso, o Romeu Zema acabou de comprar uma outra briga, e aí sim com o governo Bolsonaro, porque foi ao STF, teve de Gilmar Mendes, uma decisão para que a União faça a compensação do que o Estado já perder com a arrecadação de SMS. Então, tem duas brigas aí de equilíbrio e que o governador, mesmo reeleito, vai ter que enfrentar, que é uma vai ter que apresentar uma restituração das suas contas para não acabar sendo prejudicado e entrar num desarranjo novamente. E o outro vai ter que enfrentar a fúria do governo federal, que vai ter que passar a pagar a partir de agora, segundo determinação do STF, aquilo que Minas Gerais e outros estados, são seis ou sete estados, se não me engano, que já têm essa decisão do STF para já passarem a receber as perdas da arrecadação com o ICMS. Pois é, mas nesse momento ele tem força eleitoral para fazer isso, né? Porque quem, se alguém precisar de alguém lá, é o Bolsonaro, que precisa do Zema. E não o Zema, que precisa do Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, né, Muriel? A gente segue, agora a gente fala do cenário nacional, eu estou aqui, inclusive, com o NACA, que vai trazer uma pesquisa muito específica para a gente com relação às mulheres, com relação a essa pesquisa do Datafolha. Porque a gente tem um desenvolvimento que a gente consegue acompanhar dos candidatos com relação às mulheres. A gente sabe que as mulheres fazem parte, são a maior quantidade de eleitoras, na verdade, né? Então a gente precisa sempre focar nesse público específico. Definitivamente. O Zanini falou mais cedo aqui que esta pesquisa, Datafolha, mostra como a terceira, a quarta via reagiram. Sabe aquela história da internet, a Muriel que é jovem na internet, reage mulher, bota o cropped? Pois é, a terceira via aparentemente reagiu aqui nessa história. No público feminino, no eleitorado feminino, a gente tem uma ligeira oscilação dentro da margem do ex-presidente Lula, de 47 para 48, do presidente Bolsonaro de 29 para 28. Então são dois sinais diferentes, um para cima, o outro para baixo. Ciro Gomes, aí sim, sobe dois pontos dentro da margem de erro de 7 para 9. Mas Simone Tebet, aí sim, passa de dois pontos para seis pontos entre as mulheres ouvidas pelo Datafolha. É uma diferença grande. Zanini, isso é resultado do debate? É, parcialmente. As mulheres são um dos grandes calos, problemas para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem diversas dificuldades em segmentos, ou em regiões. Nordeste é um problema para Bolsonaro, os mais pobres é uma dificuldade que ele tem também, e mulheres. Mulheres talvez seja, os jovens também são um problema para ele, mas mulheres é o principal calo para Bolsonaro conseguir crescer nas pesquisas. As mulheres rejeitam Bolsonaro muito mais do que os homens, basta pegar qualquer pesquisa. E o Bolsonaro também não se ajuda. A gente viu recentemente no debate da TV Bandeirantes que ele foi agressivo contra a jornalista Vera Magalhães, foi agressivo contra a candidata Simone Tebet. Ele tem já um problema com as mulheres que ele está tentando resolver, mas é aquela coisa de ele vai tentando avançar, mas aí ele comete alguma bobagem e volta três casas. Então ele tenta, por exemplo, colocar Michele Bolsonaro, mulher dele, na campanha para falar sobre mulheres. Ele fala dos projetos que ele sancionou em defesa das mulheres, que foram aprovados pela Câmara. Mas aí ele vem e dá uma patada em alguém, em uma mulher, e todo esse esforço acaba indo por água abaixo para desespero dos seus assessores. Dito isso, dá para perceber que o Bolsonaro se manteve estável entre as mulheres. Ele continua, ele não piorou, digamos assim, pelo menos isso. O que os assessores dele dizem? Que essas agressões que ele cometeu, essas frases grosseiras que ele proferiu no debate, um pouco foram para convertidos. Quer dizer, quem já não gostava já não ia votar mesmo e quem não ligou é porque já ia votar. Mas o fato é que ele tem uma dificuldade de crescer nesse eleitorado, dificilmente ele vai conseguir recuperar alguma coisa nesse eleitorado. As mulheres rejeitam, por exemplo, o discurso armamentista dele, isso as pesquisas mostram. E falando sobre os seus candidatos, a Simone Tevich, que você destacou, ela tem feito uma campanha muito baseada no fato de ser mulher. Ela tem usado na campanha dela o perfil de mulher, de mãe, de um olhar feminino. Ela chegou a dizer, inclusive, que mulher vota mulher, o que a gente sabe que não é bem verdade, mas ela tem usado esse mote. E isso começou a se refletir um pouco nas pesquisas. Ela está com 6% entre as mulheres, o que é um pouco o nível, um pouquinho acima do que ela tem no total da população, mas mostra que esse esforço, de alguma maneira, vem dando algum efeito. É a grande aposta dela. Tentar mostrar que, olha, os homens não têm condição de olhar o país, transformar o país numa briga, numa polarização, com agressividade, com violência, e é preciso um olhar feminino. Diferente, por exemplo, da outra candidata mulher mais competitiva, que é a Soraya. A Soraya Tronic, do União Brasil, que ainda está com 1%, variando entre 1% e 2%, dependendo da pesquisa. Ela não tem usado tanto esse discurso das mulheres. A Simone tem. E isso já começa a se refletir um pouco na campanha. É interessante até porque a Simone Tebet foi a primeira a levantar a bandeira da mulher, inclusive respondeu o presidente Bolsonaro quando ele começou a atacar, por exemplo, a jornalista Vera Magalhães, que a gente acompanhou lá na TV Band durante o debate. Outro ponto interessante que eu queria ver com você, Zanine, que se a gente for levar em consideração esse público feminino, entre os indecisos, as indecisas, 3% não sabem. E entre o público masculino, só 1% não sabem em quem votar. Ou seja, existe um espaço, ainda que pequeno, pelo menos 3% de mulheres eleitoras ainda estão indecisas. Essa é uma eleição interessante do ponto de vista que a convicção do voto é muito forte, muito sólida. Salvo engano, é a eleição em que isso mais se manifesta. As pessoas estão, ou pelo menos dizem que estão claramente decididas em quem votar. Se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro ou outro candidato. A gente sabe também que isso é um pouco relativo. Às vezes a pessoa, quando é perguntada em uma pesquisa, ela fala que tem convicção, mas isso não impede que ela seja convencida, ao longo da campanha, a mudar de opinião. Então tem que haver um certo desconto nisso também. Mas o fato é que é uma eleição em que, aparentemente, a convicção do voto está muito sólida. No caso das mulheres, como você apontou, um pouco menos. Então há um pouco mais de margem para que candidatos como Simone, como Lula, por exemplo. Lula tem falado muito sobre mulheres. Lula percebe esse flanco aberto de Bolsonaro e fala muito. Embora Lula também cometa seus deslizes machistas, um homem de uma outra cultura, de uma outra época, ele também não está isento de alguns deslizes, mas evidentemente que ele não é Bolsonaro nesse caso. Ele não tem a agressividade que Bolsonaro tem. E Lula tem falado muito sobre defender as mulheres, que as mulheres têm que ser valorizadas no ambiente de trabalho, em casa, com seus companheiros e tudo mais. Então esse voto de mulheres indecisas ainda pode mexer alguma coisa. Perfeito. A gente vai agora para outro recorte dessa pesquisa, que mostra as intenções de voto para presidente entre os jovens de 16 a 24 anos. E a vantagem de Lula, como a gente consegue ver, é muito grande sobre Bolsonaro. E Ciro Gomes também se destaca no grupo com um crescimento muito forte. Rafael Colombo vai seguir repercutindo. Simone Tebet está aqui embaixo também. Também cresceu para além da margem de erro. Mas Ciro Gomes foi de 8 da última pesquisa para 15 pontos. É um crescimento muito forte, levando em consideração que Ciro Gomes, a gente sabe, tem focado muito nas redes sociais, nas lives, inclusive naqueles reacts, que os jovens chamam aquelas reações. Ciro Games. É, o Ciro Games que ele faz. Então ele está investindo há bastante tempo nisso. E agora a gente consegue perceber que pode estar dando resultado, Rafael Colombo. Pois é, vamos ouvir então o Molica. Molica, a gente mostrou esses dois recortes do Datafolha, as preferências das mulheres, a maior parte do nosso eleitorado, 53%, e preferência dos jovens. Houve uma campanha muito intensa, especialmente para que jovens que não são obrigados a votar, 16, 17 anos, tirassem o título de eleitor. E esse valor foi, esse número foi recorde agora para as eleições de 2022. Os candidatos estão interagindo bem com esse público na sua avaliação, Molica? Para falar com mulher, por exemplo, tem sempre essa história, não, vamos usar a primeira-dama, ou é a Michelle Bolsonaro, ou é a Janja, aí fala de um tema específico, fala sobre voluntariado, às vezes me dá a impressão de que estão falando para uma mulher dos anos 60, mais ou menos. Não para aquela mulher que, por exemplo, em São Paulo, passa uma hora e meia no ônibus, que não pode ir trabalhar porque tem que ficar com o filho porque não tem creche, o marido saiu de casa, não paga pensão. Às vezes tem a sensação de que estão num outro patamar, como diria o Bruno Henrique, no caso, para baixo. É, porque não existe a mulher, existem as mulheres, como não existe o homem, existem os homens. Há coincidências, características específicas, mas não há essa mulher ideia, essa mulher do que a gente, quando a gente fala aqui, a gente pega o total, quando a gente pega o Instituto de Pesquisa. Mas é mais fácil você localizar alguns interesses básicos de mulher, quando o Lula, por exemplo, foca na questão das armas, na condenação das armas, e aí ele está indo em busca desse público feminino, das mulheres, mães de família, que ficam, principalmente as mulheres pobres, que são a grande maioria no Brasil, a gente não pode esquecer isso, 50% do eleitor é um eleitor que tem renda familiar de até dois salários mínimos. Então é muita gente. Então quando ele fala das armas, ele está falando para aquela mãe, que mora na periferia, mora em favela, que tem preocupação, o seu filho vai chegar em casa, que fica preocupada com a questão, quanto mais arma, o risco de violência maior. Então esse é um foco. Falar para jovens é engraçado, porque a gente tem falado pouco no jovem. O Lula fala na questão da educação, que aumentou as vagas, o Bolsonaro também tenta alguma coisa, fala muito na família, na ideia da moralidade, mas há um pouco, a impressão que se tem é que esse eleitorado jovem foi um pouco esquecido nesse momento da campanha. Talvez, como é um eleitorado que está descobrindo o mundo, que é o primeiro voto, muitas vezes é aquele primeiro voto, quando ele vê uma novidade, tanto que a alteração da última pesquisa da Datafolha para essa pesquisa foi muito grande entre os jovens, porque de repente descobriram, e olha lá, tem o Ciro. Para as pessoas mais velhas, o Ciro é velho de guerra, essa é a quarta eleição que ele está disputando, a presidência da República, para os mais jovens, é uma novidade, assim como a Simone Tebet, então mais desconhecida em termos nacionais. Então, isso são questões importantes. Agora, eu queria só citar um outro dado, que eu estava olhando agora aqui, é impressionante, tanto o crescimento do Ciro, quanto a Tebet, da Simone Tebet, entre o eleitorado com maior escolaridade, e o eleitorado com renda familiar de 5 a 10 salários mínimos. Entre os eleitores com nível superior, o Ciro chegou a 13% e a Simone Tebet a 7%. E na renda familiar de 5 a 10 salários mínimos, tudo bem, é uma faixa pequena, mas é uma faixa que influencia outros setores da sociedade. O Ciro agora está com 11% e a Simone com 5%. E isso é muito interessante. O Jair Bolsonaro perdeu eleitores entre os mais ricos, ele tinha 47%, agora está para 40%, e o Lula ganhou, passou de 34% para 37%. São movimentos muito curiosos. A gente vê as bordas da pesquisa, vê como o movimento das bordas é muito interessante. É isso, no todo não tem nenhuma grande mudança. Eu vou até ali para conversar com o Boris um pouquinho, com o professor Rafael também, e com a Thais, pode ser, minha gente? Vou até ali então para conversar com o Boris. Boris, a gente está aí procurando nuances da pesquisa, sobe 2, desce 3, melhora um pouquinho aqui, piora um pouquinho a colar. Você vê alguma possibilidade de que as coisas se alterem de uma maneira? É claro que em campanha tudo pode acontecer, aquela história toda. Mas alguma possibilidade de que para além desse sobe 2, desce 1, margem de erro, sobe 3, que alguma coisa substancial se altere e a gente não veja um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, por exemplo? Eu acho quase impossível. Dentro do que você disse, Rafael, tudo é possível. Nós já assistimos, lembramos ontem, o episódio da Erundina e o episódio do Fernando Henrique em 1985. O Maluf estava com a eleição ganha, em poucos dias a Erundina acendeu, teve um monte de razões, mas aconteceu. E a eleição ganha pelo Fernando Henrique, segundo as pesquisas, que acabou sendo vencida por Jânio Quadros. Então, eu não sei o que pode acontecer. Eu acho as distâncias muito grandes. Mas eu queria ressaltar um fato que eu acho que a gente tem que olhar melhor, que é a rejeição do Bolsonaro. Ele não consegue reduzir. 50% para cima é muito, é muito. É fora dos padrões de quem pode vencer. Então, ele tem que derrotar a rejeição dele. E ele, de vez em quando, dá um tiro no pé para tentar avançar. Ele acaba aumentando essa rejeição. Agora, está distribuindo mais benesses, mais 800 mil e lá vai, pedrada de famílias incluídas nas benesses. Desculpe, a minha rinite. Não, o ar-condicionado aqui é terrível. Para mim também. Não, mas eu já vim assim. E, quer dizer, eu voltando à vaca fria, eu acho muito difícil, Rafael, que aconteça alguma coisa nesse sentido, de repente, uma explosão do Ciro e tal. Acho que são 30 dias. Se houvesse mais tempo, eu podia até imaginar alguma coisa. Mas é muito pouco tempo para alguma grande modificação. Mas eu acho que essa história de imaginar que o Lula já ganhou... E outra coisa que eu acho que a gente deve mirar é a eleição em São Paulo, com a queda do Haddad. Não sei se ela tem significado, se a gente deve projetar isso para a eleição presidencial. Mas tem algum significado, embora a gente saiba que o voto de São Paulo, normalmente, é um voto mais conservador. São Paulo começou a se movimentar, como sempre, né, professora? As peças em São Paulo voltaram para o lugar onde elas sempre estiveram, né? O Datafolha mostra que Haddad ainda mantém uma boa vantagem na região metropolitana. E na região metropolitana, se eu não estiver enganado, todas as cidades já foram administradas em algum momento pelo PT. Grandes colégios eleitorais, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Osasco, né? A capital, o próprio Fernando Haddad. Mas no interior, no interior, ele tem perdido votos. Tanto é assim que abraçou o Alckmin, que é o Correio Interior do Estado. E ali, a diferença talvez seja que quem está avançando com mais rapidez é o Tarcísio, e não o atual governador Rodrigo Garcia, do PSTB, que administra São Paulo desde 1995. Depois de pegar, Rafael, vou aproveitar a sua pergunta, para tentar alinhavar com os pontos que a gente está discutindo aqui, e com esse ponto que o Boris trouxe de estabilidade, né? A gente estava discutindo, o pessoal de Brasília e do Rio mostraram, enfim, olha, as tentativas de alinhar a eleição nacional com a eleição local. Então, quando você me faz essa pergunta, tem um pouco a ver com isso, né? Será que se a gente olhar em São Paulo, a gente consegue identificar algum padrão que vai afetar a eleição presidencial, enfim? O que eu acho que é interessante, o pessoal comentou, né? A gente falou de idade, a gente falou da questão etária, a gente falou da questão de condição feminina, a gente falou de renda, e uma série de recortes que é possível fazer com o eleitor. Mas, ao fim e ao cabo, o eleitor é um só. Então, eu acho que os candidatos ficam um pouco presos a uma ideia, olha, eu tenho que entrar no eleitorado feminino. Aí pensa lá uma estratégia para o eleitor feminino, mas sem pensar que o eleitor feminino, ele pode ser rico, pobre, pode estar no Nordeste, no Norte. Então, eu acho que é por isso que quando tem grandes episódios que causam impacto no debate público, mas quando a gente olha a intenção de voto, mexe muito pouco, né? Porque esse eleitor é um eleitor recortado. O que eu acho que é a tarefa das campanhas, e por isso que eu acho que eu aproveitei a pergunta do Rafael, porque quando a gente está falando, por exemplo, em rejeição ao petismo, nós estamos falando de uma categoria maior, né? Tem muita coisa dentro de alguém que pode rejeitar o PT ou um outro grupo político. E acho que esse tem sido o desafio, e como tanto o Lula quanto o Bolsonaro já são figuras muito conhecidas, está difícil trazer algum choque no eleitor que consiga dar, de fato, alguma perspectiva nova para essas candidaturas. Por isso que a gente vê elas andando de lado há um bom tempo. Sabe que esse negócio falando das mulheres, eu me lembrei agora do episódio do Donald Trump, quando saiu aquele áudio dele de como ele tratava as mulheres, e de que aquilo apareceu como seria um fenômeno que acabaria com a candidatura dele, né? E não mexeu com os votos. Não, mas não precisa ir tão longe. Hoje, em 2018, esse já era um assunto na campanha do então candidato Bolsonaro. Aquelas imagens dele brigando com a deputada Maria do Rosário, com a repórter da Rede TV, aí teve a manifestação em Pinheiros, em São Paulo, ele não, né? E, no final das contas, não adiantou muita coisa. Agora, economia, a gente já falou aqui, não é, Thais? É fundamental, evidentemente, para a eleição. O professor até lembrou ontem, nesse ano, mais ainda do que em 2018, que foi uma eleição ali atípica, lava-jatismo, antipetismo. Nesse ano aqui, as coisas mais ou menos voltam para dentro da caixinha e as pessoas estão preocupadas com o bolso. Ontem a gente falou de PIB, falou de gasolina também, e hoje tem indústria, é isso? Ontem a gente falou de tudo, né? Aconteceu tudo na hora da arena. Ah, é assim que é bom, né? Só não chegou o bolo da rosa, o resto... O resto tudo vai acontecer, mas o bolo da rosa vem. Eu pedi 15 dias. Olha, vamos lá, saiu agora há pouco o resultado da indústria, calculado pelo IBGE. O resultado foi de uma alta de 0,6% em julho. É, então, o início da leitura do terceiro trimestre da economia. O IBGE abre essa leitura oficial sobre atividade econômica com o resultado da indústria. Então, essa alta, ela veio um pouquinho abaixo do esperado. A expectativa média ali dos economistas era de uma alta de 0,7%, mas dentro do esperado. Olhando para dentro dos números, é que a gente olha quais foram os setores, e isso diz muito sobre o futuro, quais foram os setores que se saíram bem. Aqueles ligados à alimentação e bebidas foram bem, mas máquinas, equipamentos, bens de capital, e que, portanto, bens duráveis, veículos, automotores, esses tiveram uma queda. Máquinas, equipamentos teve queda, bens de capital tiveram uma queda importante. Então, o que isso diz sobre o futuro diz que a indústria está perdendo força. Ela continua abaixo do nível pré-pandemia, um pouco menos de 1%, abaixo do nível pré-pandemia. A indústria experimentou uma recuperação muito forte no finalzinho de 2020, quando houve aquele boom de compras de bens e produtos, que repercutiu no mundo inteiro. Mas ela agora mostra, Rafael, que ela realmente, estruturalmente, a indústria brasileira está com menos força e tem menos contribuição para fazer. Eu queria aproveitar esse gancho aqui da economia, porque esse é mais um dado, querendo ou não, há uma recuperação forte. Ontem a grande surpresa foi essa. Alguém aqui, acho que foi o Fábio, comentou da revisão que se deu depois do resultado do PIB de ontem, bancos, casas de investimento e de análise, colocando muito perto de 3% a possibilidade de crescimento do ano que vem. Eu conversei com alguns economistas, mas agora, pouco antes de entrar no estúdio, falei com o Antônio Lavareda, que está sempre aqui com a gente, diretor do IPESP, porque economia, até então, é o tema principal. E o Lavareda me chamou a atenção, disse que a economia continua sendo o tema principal, mas vamos separar aquilo que é a preocupação social, que essa sim é a linha de maior preocupação dos eleitores, e isso está muito claro nas pesquisas, e ele chama de social, especialmente a miséria, a fome, o bem-estar das pessoas, o acesso ao serviço público de saúde ou de educação. E a economia, essa economia que a gente fala, inflação, juros, contas públicas, fiscal, veja bem, olha o fiscal que vai ser do ano que vem, é uma economia que a Faria Lima, os investidores de alguma forma se preocupam mais. Mas que, para além do it's the economy stupid, que é a frase famosa do Carvalho lá do início dos anos 90, no Brasil é além da economia, não é apenas a economia, é a economia voltada para o social. Então ele acha que os candidatos vão ter que lidar e buscar cada um a sua vantagem, tratando a economia dessa forma, não adianta negar que houve melhora, tem que buscar aquela pauta e direcionar o debate para a discussão onde o social, o bem-estar das pessoas, o Fábio chegou a falar também do delay, da repercussão no dia a dia das pessoas, é como que as campanhas vão aproveitar e vão usar esse mote para ganhar voto, convencer os eleitores. Bom, está aqui no nosso portal, cnnbrasil.com.br, produção industrial avança 0,6% em julho, puxada pelo setor de alimentos. O Naka vai falar um pouquinho com a gente sobre isso também, né Muriel? É, estou discutindo com ele, até porque pelo que a Thais falou, existiu esse crescimento, mas a produção industrial está perdendo fôlego, é mais ou menos isso? É, a gente está num patamar, Muriel, mais ou menos 15, 20% menor do que a gente tinha no ápice da indústria, que foi no ano de 2011. E aí é interessante observar como este momento aí estrutural da indústria brasileira afeta na discussão política também, porque ao contrário, por exemplo, do agronegócio, onde o presidente Bolsonaro tem um forte e amplo apoio na indústria, há apoio ao presidente Bolsonaro, mas é mais comum ouvir críticas ou um tom um pouco mais com o pé atrás, relacionado às políticas econômicas de Bolsonaro, especialmente setores em que o governo e a equipe econômica defendem a liberação, a abertura do mercado. A indústria brasileira, que às vezes não tem competitividade, não gosta de saber da possibilidade de redução de impostos para entrada, por exemplo, de produtos importados. E sobre essa hipótese que o Datafolha reforça da hipótese de segundo turno, o que eu tenho ouvido ao longo das últimas horas de economistas é algo interessante. Com o reforço da possibilidade de um segundo turno, muita gente do mercado financeiro, Zanini, acredita que o discurso econômico de Lula e Bolsonaro podem ir mais para o centro. Você acredita nisso? É uma possibilidade, acho que sim. Uma coisa que eu acho que a gente vai começar a ver cada vez de maneira mais frequente é o Bolsonaro falar sobre geração de emprego e queda da inflação como provas, segundo ele, de que o país está avançando, de que está progredindo. Até dois meses atrás, talvez, havia uma ênfase muito grande no auxílio, o auxílio Brasil. Com uma expectativa do presidente Bolsonaro e da sua campanha, de que com isso ele conseguiria comer um pouco esse eleitorado mais pobre, de renda menor, que é cativo do Lula. Mas as pesquisas estão mostrando que esse eleitorado é muito solidamente Lula. É muito difícil para o Bolsonaro entrar nessas camadas que ganham até dois salários mínimos por mês, ou até cinco salários mínimos. O Nordeste, se você pega a pesquisa da Datafolha de ontem, por exemplo, entre quem ganha o auxílio Brasil, mesmo com esse auxílio Brasil maior, turbinado, de 600 reais, Lula ainda tem algo como 58% e Bolsonaro 26%. É uma diferença gigantesca, que não tem se alterado. E também não adianta muito o Bolsonaro começar a fazer terrorismo de que o Lula vai acabar com esse programa, porque não cola. Porque o Lula tem, digamos, lugar de fala nesse ponto. Ele criou o Bolsa Família, ele tem credibilidade para dizer que ele vai manter esse auxílio. O que o Bolsonaro passou a fazer e vai passar a fazer cada vez mais com esses dados que saíram ontem? Não é que ele vai abandonar o auxílio, ele vai continuar falando do auxílio, mas a ênfase tende a ser mais. Geração de emprego, o país está crescendo, inflação caindo, para tentar entrar mais num eleitorado de renda média, que é mais afetado pela geração de emprego, que é mais afetado pela queda no preço dos combustíveis, quando ele vai encher o tanque, por exemplo, na bomba. Menos o do Grotão, que defende do auxílio, e mais o eleitorado mais de classe média baixa, que é um eleitorado muito importante, muito numeroso. Então, está havendo nesse momento, e deve haver cada vez mais, essa recalibragem no discurso do Bolsonaro. No caso do Lula, qual é o desafio? É tentar não negar que isso está acontecendo, mas relativizar, dizer, olha, nós estamos partindo de uma base muito, muito baixa, isso não é um crescimento, isso é apenas um esboço de retomada, de maneira artificial, e quem melhor... Até com relação ao Auxílio Brasil, a gente consegue ouvir, por exemplo, Janones, falando muito em auxílio emergencial, ele não fala que é o Auxílio Brasil como algo fixo, definitivo. Eles estão tentando evitar que essa marca cole no Bolsonaro, eles querem, inclusive, ressuscitar o Bolsa Família. Caso o Lula seja eleito, ele vai mudar de novo a marca para a Bolsa Família, volta para a Bolsa Família. Então, do ponto de vista do Lula e do PT, o desafio é esse, é mostrar que é uma coisa muito incipiente ainda, e que a melhor pessoa para transformar isso num movimento sustentável é Lula, durante o governo de quem o Brasil cresceu muito, distribuiu e rende, por aí vai. Rafael Colombo segue repercutindo aí do outro lado. Porque o Uribe, Muriel, tem bastidor para a gente, tem apuração, conseguiu conversar com o pessoal da campanha do ex-presidente Lula, e o PT, claro, já tem estratégias para lidar com esse noticiário e a exploração do noticiário, que virá por parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro, de que as coisas estão melhorando. O que é que o PT pretende fazer para alertar as pessoas de que na avaliação da campanha petista não é assim? Uma espécie de muro de contenção, Colombo, a campanha petista acabou indo do céu ao purgatório, o Vaticano acabou com o purgatório, mas o purgatório, porque antes esperava ganhar no primeiro turno, e agora você tem essa dificuldade de ir alongando a campanha eleitoral para o segundo turno até outubro, os dados econômicos podem virar dinheiro no bolso do brasileiro. Então, essa é a grande preocupação. Eu vou na mesma linha do Fábio. Inicialmente, para a campanha de Jair Bolsonaro, a estratégia é tentar alargar os efeitos. E aí, há dois pontos. Ontem, a Folha de São Paulo trouxe essa informação, que eu confirmei com algumas fontes no Palácio Planalto, de incluir mais famílias no Auxílio Brasil, cerca de 800 mil, para que você tenha um efeito maior sobre quem ganha até dois salários mínimos. E mais, uma pressão para que haja mais um anúncio de redução do diesel. A gente estava falando da gasolina, que a gasolina é importante a redução, mas pega lá classe média, um pouquinho abaixo da classe média. Mas aquele que ganha o Auxílio Brasil não costuma ter o seu próprio veículo. E aí, utiliza transporte público e o combustível de transporte público é o diesel. Então, pelo menos, mais um anúncio. Segundo dados da Bicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, a defasagem é pequena, é de sete centavos. Mas há uma avaliação de que isso pode aumentar. E Lula deve focar em áreas mais pobres do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como a gente explicou, são os dois estados mais importantes neste momento para não deixar Bolsonaro passar e ter uma maior vantagem. Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. E o objetivo do PT é colocar Lula para ir à Baixada Fluminense e mostrar que o governo federal diz que a situação econômica está bem, mas que as pessoas ainda passam fome. Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, onde você tem uma desigualdade muito grande em relação ao resto de Minas Gerais. Então, o objetivo do PT é mostrar na TV o seguinte, de que há uma melhora da economia, mas isso não chegou à população que recebe menos. E aí o PT gostou muito da entrevista que Ciro Gomes deu ontem ao William Wack de uma figura de linguagem usada por ele. Que o Brasil estava a cinco degraus, caiu e agora subiu dois. Ou seja, é uma melhora, mas não é suficiente para enfrentar o nível de miséria do Brasil, que é o maior desde 1980. Então, a gente vai ter essa briga de narrativas neste momento. Um lado mostrando que melhorou, mas não é o suficiente. E o outro lado tentando fazer com que essa melhora chegue mais no bolso do brasileiro. Aliás, a gente vai mostrar trechos da entrevista do Ciro Gomes para o William Wack daqui a pouquinho, ainda aqui dentro do Arena. Já exibimos alguns trechos no Novo Dia. E lembro que às oito da noite tem a candidata Soraya Troni, que é a candidata que vai ser entrevistada hoje pelo William Wack. O Leandro, enquanto o Uribe estava falando, levantou a mão, chamou ou falou, Leandro? Não, só porque o Uribe estava falando um pouco desses planos do PT, tem uma estratégia já definida do seguinte, já está marcado um comício do Lula na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, para o dia oito de setembro, porque o dia oito, a ideia, pelo que eu consegui apurar, é fazer uma diferenciação do ato que o Bolsonaro vai fazer aqui no Rio no dia sete de setembro. É algo que o presidente está chamando há bastante tempo e a campanha do ex-presidente Lula vai trazê-lo para cá, para a Baixada, no dia oito de setembro. É uma semana importante para a campanha do ex-presidente, porque no dia seguinte a gente vai ter o primeiro encontro do ex-presidente Lula com lideranças evangélicas, em São Gonçalo, região metropolitana, uma articulação feita pela deputada federal Benedita da Silva, junto com integrantes do PT aqui do Rio de Janeiro, com a ideia de reunir o Lula com até 5 mil lideranças evangélicas em São Gonçalo. Então, é uma agenda aí do Lula saindo um pouco do eixo Zona Sul, da capital, até a própria Benedita me disse isso. Lula já foi muito para Copacabana, tem que conversar com outras áreas da cidade, notadamente mais pobres, Nova Iguaçu, no dia oito, como o Lipe falou, essa ideia de conversar com pedaços mais pobres dos estados, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, dia oito, e em São Gonçalo, dia nove, só para complementar aí meu parceiro. Ô, Vasilha, se eu estiver equivocado, por favor, me denuncie agora. Mas pelo que eu consegui captar desde o início da Arena até aqui agora, aqui e acolá, me parece que a campanha do ex-presidente Lula, não que esteja atravessando um momento difícil, muito longe disso, ele segue líder no primeiro e no segundo torno com uma boa vantagem em relação ao principal adversário. Mas é o momento mais delicado, digamos assim, que a campanha do ex-presidente Lula está atravessando nesse momento, com alguma reação dos candidatos da terceira via que tiram votos dele e impedem uma eventual, muito difícil, diga-se de passagem, vitória no primeiro turno, com reações na economia que podem gerar mais dificuldade para ele. Você diria que desde que a campanha começou, esse é o momento em que a campanha petista tem de estar mais alerta? Ainda não chegou ao ápice desse alerta, a gente ainda tem um mês até o primeiro turno, o que a campanha petista diz é que todas as estratégias estão sendo colocadas aí, lançadas, a aprovação do pacotaço, um aliado petista me disse, foi visto como um início, um torpedo, na campanha presidencial, a aprovação do Auxílio Brasil, maior, do voucher caminhoneiro, do voucher taxista, só que isso não se traduziu em números. Então, ainda que a percepção fosse, olha, vai ficar mais difícil agora essa competição, eles já estavam na frente, mas vai ficar mais difícil a competição com a aprovação desse Auxílio Brasil de 600 reais, tanto quanto um míssio, um torpedo. Mas eles têm tentado segurar os ânimos, é muito difícil para quem está em primeiro lugar correr o risco de ser ultrapassado. Eles têm tentado segurar os ânimos e investir, apostar tudo no horário eleitoral, no momento de entrar literalmente na casa das pessoas, porque o horário eleitoral acaba tornando os presidenciáveis mais visíveis, até para quem não vota nele. Quem não quer saber de Lula, Bolsonaro, muda de canal, que não quer saber da agenda dos presidenciáveis, não olha nem para a notícia. Mas o horário eleitoral, como ele é algo súbito, ele entra na casa das pessoas pela TV, pelo rádio, até quem não quer já ouvir um pouquinho ali do jingle de um ou outro candidato. Então, eu tenho visto que eles estão tentando lidar com esse lado psicológico também, além de não arrefecer agora o ânimo ou as inspirações positivas de que querem vencer, de que vão vencer, por conta desses pequenos reveses nos números. Fato é, e as pesquisas mostram isso, especialmente o Datafolha, que é o levantamento mais recente, que a polarização só importa quem é polo, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles estavam muito tranquilos nessa condição de primeiro e segundo candidato, duas forças que se retroalimentam, um só olhava para o outro, desconsiderando os outros candidatos. A terceira via, quando ela se comporta como um bloco, individualmente eles são muito fracos, mas olhando para a terceira via, como um bloco, você junta Ciro, Gomes, Tebet, Soraya, Tronic, eles já conseguiram ultrapassar a marca dos 10%. É pouco, é muito pouco. Mas nem isso estava sendo observado nas outras pesquisas. Agora, ao mês das eleições, isso é um trunfo para a terceira via, é reflexo do bom rendimento desses candidatos nos debates, nas sabatinas, porque enquanto todo mundo estava prestando atenção em Lula e Bolsonaro, acharam que eles iriam protagonizar, serem os pops, os maiores dos debates, a terceira via mostrou que tinha propostas, e tinha narrativa, tinha discurso. Hoje de manhã, eu até queria puxar esse bastidor, conversando com alguns aliados de Tebet, eles estavam muito felizes com o tamanho, a repercussão das declarações e até das iniciativas na justiça eleitoral de Simone Tebet, ao mesmo tempo que muito críticos àqueles que não apostaram no nome dela lá atrás, naquela disputa, MDB, PSDB, União Brasil, os outros partidos da chamada terceira via, do Centro Democrático, que não queriam, que havia uma resistência ao nome de Tebet. Hoje ela está performando bem. Se lá atrás este apoio tivesse se erguido, ou seja, dando mais tempo para essa candidata prosperar, quem sabe teria quebrado a polarização. Agora, ao mês das eleições, pelo menos de primeiro turno, está mais difícil. Ela largou tarde demais. É, com 5%, segundo o Datafolha, teria que ser uma arrancada daquelas históricas. Bom, a gente vai dar uma olhadinha agora na agenda do ex-presidente Lula, candidato do PT. Ele está em Belém, continua em Belém, se encontra com povos da floresta e das águas. Ainda hoje, Lula, que já passou pelo Amazonas, foi ao Pará, vai ao Maranhão, a capital São Luís. Nós estamos acompanhando agora, são imagens ao vivo, estamos monitorando também as campanhas dos principais candidatos à presidência da República, de todos os adversários do ex-presidente Lula. E assim que eles forem cumprindo as agendas, nós vamos registrar aqui na programação da CNN Brasil nesta super semana de eleições, né, Muriel? É isso, eu vou me juntar a você, Rafael Colombo, vou ficar bem no meio, na verdade, entre o clássico da amizade. É clássico da amizade, Vasco e Botafogo? Não sei, inventa... Ali, eu estou concordando. É isso, Leandro Rezende? Da amizade. É clássico da amizade, é o clássico da amizade, que eu quero chamar a super semana, está chegando no fim, mas continua sendo super semana, ainda tem sexta-feira, é a super semana de eleições aqui na CNN, com Daniela Lima, que chega com a equipe do 360, com bastidores da campanha presidencial, e aí depois tem o CNN Arena, com o Márcio Gomes, no Prime Time, às seis da tarde, com toda a equipe, claro, também, com analistas, comentaristas da CNN. Depois, o William Wack entrevista a candidata Soraya Tronik, do União Brasil, no WW Especial Presidenciáveis, e também... E também no jornal da CNN, a Monalisa Perrone, vai trazer o destaque da campanha eleitoral no dia, a agenda dos candidatos no dia, e, é claro, os melhores momentos da entrevista da Soraya Tronik, no WW. Cobertura completa e em tempo real, você acompanha também no nosso site, cnnbrasil.com.br, barra eleições, no YouTube oficial da CNN, em todas as nossas redes sociais, é a CNN nas eleições, e você por dentro de tudo. E quero dizer, inclusive, aqui, que no jornal da CNN, quem estará com a Monalisa Perrone também, é Fernando Nakagawa, que está com a gente hoje pela manhã, e ele pediu, ele falou... Tudo pela notícia, tudo pela notícia. Ele falou, quero, menciona meu nome ali, quero estar presente, então estou falando aqui. Por isso que a gente até arrumou uma cadeira, por ele discussão um pouquinho. Muito obrigado pelo merchan, viu, Muriel? Muito obrigado. Imagina, né? Estamos juntos. Gente, a gente segue atualizando a situação lá na Argentina, porque está preso o brasileiro que tentou matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ontem à noite, lá em Buenos Aires. Ela saiu ilesa, porque a arma usada pelo homem falhou, bem no momento do ataque. A gente tem uma imagem que é muito impressionante, que mostra o momento em que o homem aponta a arma a pouquíssimos centímetros do rosto da ex-presidente do país, e tenta atirar sem sucesso. Logo depois, quando ela percebe o que aconteceu, ela se abaixa. Fernando André Sabag Montiel, 35 anos, foi detido logo depois do atentado, em frente à casa de Kirchner, lá na capital argentina, e as autoridades confirmaram que sim, havia balas de verdade dentro da arma, calibre .380. O motivo do porquê esse tiro falhou, porquê esse disparo falhou, ainda é desconhecido. Mas a gente sabe que dá para ver que ela claramente nasceu de novo, né? O presidente argentino, Alberto Fernandes, afirmou que a tentativa de assassinato é o caso mais sério, desde a volta da Argentina à democracia. Ele decretou o feriado nacional, nesta sexta-feira, em apoio à vice-presidente. Bom, e a gente vai ver agora como é que os presidenciáveis repercutiram o ataque à vice-presidente da Argentina. O ex-presidente Lula disse o seguinte, toda a minha solidariedade à companheira Cristina Kirchner, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e adversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus, ela escapou ilesa, que o autor sofra todas as consequências legais. Esta violência e ódio político, que vem sendo estimulados por alguns, é uma ameaça à democracia na nossa região. Os democratas do mundo não vão tolerar qualquer violência nas divergências políticas. Simone Tebet também usou as redes para se manifestar e disse o seguinte, violência política no Brasil, violência política na Argentina. É preciso dar um basta a tudo isso. As lideranças devem recriminar essas atitudes. Ainda bem que a arma falhou. Que tristeza. Reafirmo minha posição pela paz na política, pela paz nas eleições. Ciro Gomes publicou no Twitter, abre aspas, O atentado frustrado a Cristina Kirchner por pouco não transforma em chuva de sangue a nuvem de ódio que se espalha pelo nosso continente. Nossa solidariedade a essa mulher guerreira que com certeza não se intimidará, fecha aspas. E Ciro Gomes continua, Para nós fica a lição de onde pode chegar o radicalismo cego e como a polarização os orientas podem armar braços de loucos radicais ou de radicais loucos. Ainda há tempo de salvar o Brasil de uma grande tragédia gerada pelo ódio. Paz. A candidata Soraya Tronique lamentou o atentado contra a Cristina Kirchner e ressaltou a necessidade de reforçar a segurança política. Ela disse, Já Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa com Lula, expressou solidariedade a vice-presidente da Argentina. Abre aspas, Respeito aos diferentes é fundamental para vivermos em sociedade. Não há caminho fora da paz, fecha aspas. Até o momento, Jair Bolsonaro não se manifestou e a produção da CNN também acionou o Ministério das Relações Exteriores que informou que ainda não há uma nota sobre esse caso. Pois é. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com o Boris e com o professor Rafael também. O presidente Bolsonaro tem usado na campanha dele alguns países vizinhos nossos aqui, não é, Boris? A Colômbia, a Argentina, o Chile, que ou tem ou acabaram de eleger presidentes de esquerda ou centro-esquerda, né? Para fazer uma espécie de contraponto. Lá está assim, aqui está assado. Lá está ruim, aqui está bom. Mas isso não transcende um pouco essa questão eleitoral? Se a Kirchner é amiga do Lula, se ela é amiga do Ciro, da Simone Tebbit, o Estado brasileiro já não deveria ter se manifestado em relação a isso, Boris? Não, tinha que ter se manifestado. Ela é vice-presidente da República e presidente do Senado argentino. O vice-presidente na Argentina é o presidente do Senado, como nós tínhamos na Constituição de 46. Mas deu uma amiga, eu não vou mostrar aqui, vou respeitar a intimidade dela, mas ela é anti-kirchnerista. E ela diz o seguinte, Boris, acredite, isso tudo é uma encenação. Ah, teorias da conspiração. Essa, digamos que é uma das mais inocentes dela. Como o Lula achou que a faca que atingiu o então candidato Bolsonaro tinha saído sem sangue e não era, e podia ser enfim, uma encenação. Ah, vai saber. Eu acho que não. E aí sobra ainda uma pergunta, a piada que circula é a seguinte, será que a arma não era uma arma brasileira dessas que falham na PM de São Paulo? É. Enfim. É de mau gosto. É. Não é a melhor hora para fazer piada, mas enfim, tem isso também. A arma falhou. É, graças a Deus, porque senão ele estava a 5 centímetros da testa da Cristina Kirchner. Professor, é... Mas, mas, voltando. Claro. Eu acho que o presidente Bolsonaro já deveria ter se manifestado não por outra questão, a não ser uma questão humana. De comportamento diplomático. Tinha que ter se manifestado. Institucional. Institucional. Tinha que ter. Professor, tentando desviar aqui o raciocínio para coisas absolutamente menos importantes diante de um episódio dessa gravidade, até lembrando que o presidente Bolsonaro passou por um atentado também, quando era, o Boris lembrou aqui, quando era candidato, aliás, vai fazer um ano, terça-feira agora, dia 6, é isso? Terça-feira é dia 6. Dia 6 de setembro faz um ano. Quatro anos que ele sofreu atentado lá em Juiz de Fora na campanha. Repito, é um raciocínio ruim de ser feito, mas estou tentando aqui entender o que é que pode se passar pela cabeça da campanha do presidente, por exemplo. O fato de ele ter na Cristina Kirchner um exemplo do mal, não é? Do mal que assola a nossa região aqui, e ele tem deixado isso muito claro, não manifestar solidariedade a ela, é um jeito de marcar ponto com alguém que ele está procurando aqui, ou ele está falando de novo só com radicais? Não há dúvida, acho que não é novidade, a dificuldade do presidente Bolsonaro em se manifestar em relação a eventos que estão acontecendo na cena internacional, seja o resultado de uma eleição, seja agora um atentado contra uma vice-presidente de um país vizinho, em diversas oportunidades a gente já viu essa dificuldade. E aí eu acho que nos cabe uma reflexão aqui, até gostaria de, por dever de ofício, não é um problema de polarização, que fique claro, isso é um problema de radicalização, porque polarização, isso é algo que nós cientistas políticos e os comentaristas, a gente ainda não conseguiu passar para o debate público que polarização, em boa medida, ela é positiva, ela significa que tem dois polos relevantes na política, que organizam os conflitos, os distributivos, os conflitos ideológicos, de qualquer que for natureza, isso é sinal de alguma maturidade do sistema partidário de qualquer democracia. O problema é radicalização, o problema é tentar entender o que está acontecendo no mundo, e o Brasil não foge desse cenário, que tem nos levado a disputas primárias em relação ao jogo político. Acho que essa, desculpa fazer uma espécie de um editorial aqui, é porque eu acho que isso é importante, e aí eu queria ouvir tanto o NACA quanto a Thais, porque como é que a gente vai pensar o debate econômico, conflitos reais, de quem vai ganhar o quê, vai tributar mais, vai tributar menos, que setor que vai ganhar, que setor que vai perder, se a gente está nesse cenário, se a gente está discutindo em paralelo episódios de violência política. Então, acho que é isso que é um mal-estar que a gente precisa ajudar a esclarecer, enfim, e continuar debatendo. O professor Samuel Pessoa cita o conflito distributivo como um dos mais graves no Brasil, e a alocação do recurso público hoje, mesmo dentro o rol ali de políticas públicas e políticas sociais especialmente, deixa muito claro isso, um estudo do Banco Mundial que ficou famoso aqui, da eficácia das políticas públicas, mostrando que boa parte delas acaba privilegiando aquelas pessoas de maior renda, ou seja, precisava haver uma releitura completa dessa distribuição de renda no Brasil a partir do Estado brasileiro, portanto, a radicalização certamente não ajuda. O presidente Bolsonaro, numa discussão sobre uma mudança do orçamento, por exemplo, desvinculação do salário mínimo ou desvinculação de receitas, disse, eu não vou tirar do pobre para dar para o pau-pérrimo, acho que era a discussão do abono salarial, que esse estudo, por exemplo, do Banco Mundial mostrou que beneficiava apenas, sei lá, 15, 20% das pessoas que recebiam abono salarial estavam no extrato social realmente com necessidade financeira e econômica. Então, o conflito distributivo, Rafael, acho que está, sim, no centro do debate, pelo menos entre os economistas, agora ele é dificílimo de superar, por exemplo, o conflito político sobre isso, é só o que a gente está vendo com orçamento secreto. E é interessante porque essa radicalização no discurso político ou nas ações políticas contamina absolutamente a agenda econômica. Então, quando os europeus barram as conversas entre o Mercosul e a União Europeia como área de livre comércio, essa decisão dos europeus esbarra necessariamente nessa radicalização. E sobre a agenda econômica, é interessante, estava falando com o professor aqui que esses nomes da terceira via que mostram alguma força, algum respiro nessa pesquisa da data folha divulgada ontem, são justamente Ciro e Simone Tebet, a sua maneira, um à esquerda, um mais à esquerda, o outro mais à direita, são os candidatos que têm mais detalhes da agenda econômica. Bolsonaro e Lula, por outras razões, não trazem detalhes porque não querem ser vidraça. O atentado não é um fator já antigo na história? Primeira Guerra Mundial, o atentado não é produto da radicalização, agora é uma coisa antiga, vem lá atrás, é um instrumento político. É verdade que assim, não é novidade, enfim, não é a primeira vez que aconteceu um atentado dessa natureza, Boris. Agora, o que me preocupa é que isso gere um equilíbrio, é quase como uma estratégia, uma visão do que significa conflito, de como é que a gente vai tratar dos conflitos que são naturais em qualquer sociedade, mas que se não devidamente canalizado pelas instituições, torna o que é exceção, passa a se tornar com uma frequência muito mais comum do que uma democracia exige. O atentado contra o presidente, hoje o presidente Bolsonaro, foi perpretado por um maluco, um homem que tem problemas mentais. Será que esse caso em Buenos Aires não repete? Esse tipo de cena não tem atentado todo dia, não é um... É, e assim, a gente está descobrindo ainda, tem muita investigação para tratar disso, Boris, mas eu acho que a gente já tem um acúmulo de evidências no Brasil, na América Latina, aliás, em boa parte das democracias, a gente acabou de ter uma eleição nos Estados Unidos com violência política, mas será que esse comportamento político radical, discurso radical, não acaba servindo de combustível para esses fatos? Provavelmente, tem razão, tem razão, provavelmente. Tem muita gente preocupada também com esse tipo de discurso, também com essas questões, essas violências políticas, e Gustavo Uribe tem essa apuração para a gente, porque teve mais gente se manifestando a CNN Brasil, que foi Michel Temer, né Uribe? Conversei com ex-vice-presidente e ex-presidente do país, Michel Temer lamentou o fato, disse que o mundo e o Brasil precisam de paz, e que tem se repetido agora de maneira preocupante esses cenários, enfim, de violência política. E conversei também com o único membro do governo federal que se pronunciou até agora, que é o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o correspondente de Cristina Kirchner no Brasil. Ele disse que qualquer tipo de violência política é péssima e que realmente há de se lamentar este episódio de ontem. Ele disse, tentou fazer uma separação dizendo, pelo que a gente tem visto da imprensa argentina, não tem uma relação com o cenário internacional e nem muito mesmo do Brasil, já que ele era aquele que cometeu o atentado, é brasileiro, mas sempre foi criado na Argentina, mas que é uma questão local, de política local. E falando da política brasileira, é interessante que esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro acaba piorando até o quadro eleitoral e a visão que parte do eleitorado tem em relação a ele. O PL fez uma pesquisa qualitativa lá atrás e apontou que a palavra solidariedade não costuma ser identificada com o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, com o cenário da Bahia, com a tragédia das enchentes, quando ele acabou não comparecendo e outros episódios. Por isso que a tentativa era transformar o presidente Jair Bolsonaro numa figura um pouco mais solidária. Mas agora, a demora dele de se posicionar neste fato causa preocupação inclusive no Palácio do Planalto. Há uma avaliação de alguns assessores lembrando que a Argentina é um parceiro comercial importantíssimo aqui na América do Sul e mais que isso, que ele é presidente da República, não apenas candidato à reeleição e como presidente da República ele deveria ser solidário. Muito bem. A Basília quer falar também sobre esse assunto, Basília? Rapidamente, olha, quando a gente fala de relações exteriores e, claro, os nossos editores, repórteres de Inter dominam isso muito melhor do que qualquer um de nós analistas, mas quando o assunto é diplomático de relações exteriores, uma palavra que vigora é a reciprocidade. Então, quando um presidente de um país não se manifesta, não se solidariza com o que ocorre com o mandatário de outro, ainda mais um vizinho, somos pátrias irmãs, muito próximas, bom, aí é de se esperar também que do lado de lá, da Argentina, de quem comanda o país, também não tem aí nenhum gesto de solidariedade, de compreensão, a reciprocidade é o que impera nessas relações exteriores, o diálogo e a reciprocidade, fazer com os outros o que gostaria que fosse feito consigo mesmo. Então, em 2018, o candidato Jair Bolsonaro foi sim alvo de um ataque, de um atentado, independentemente do que a justiça considerou depois, que foi a inipunibilidade, tornar inimputável a pessoa que o agrediu, que era um militante político também, que o agrediu, independentemente disso, foi um caso que gerou repúdio de todas as correntes políticas. Então, agora, no ataque a Kirchner, a gente vê que presidenciáveis de esquerda ou de centro se manifestaram e presidenciáveis, mas associados ao centro-direita ou direita, o caso de Tronick e Simone Tebbit também vieram a público se colocar neste debate, nestas eleições que enfrentam o mal, não só a fake news, mas a violência política também. É o mínimo que se esperar de um presidente da República se manifestar, se colocar sobre o caso de um ataque, uma violência empregada contra um mandatário de um país vizinho. Está acima de qualquer questão política ou ideológica, qualquer coisa desse sentido. 10h23, vamos dar uma olhadinha agora no que estão fazendo os candidatos à presidência da República. A gente mostrou agora, né, Muriel, o ex-presidente Lula, candidato do PT lá em Belém, ele vai a São Luís daqui a pouquinho, e agora nós temos imagens da agenda do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul, ele está participando do desfile dos campeões da 45ª Expo Inter e da abertura da Feira, que é o tradicionalíssimo evento agropecuário do país. E o Ciro Gomes está onde, hein, Muriel? Ciro Gomes cumpre agenda em Belém, não, Lula cumpre agenda em Belém do Pará, como a gente já tinha mostrado. Ciro Gomes ali, aí veio Lula embaixo. E aí veio Lula ali embaixo. Eu que te joguei na... Eu vi, eu vi, mas está tudo certo. Joguei a bola quadrada para você. A gente vai ver, e o Uribe gosta, o Uribe se diverte ali, é um colombinho, gente. É um veneno aqui, que vocês não têm ideia. Ele adora, ele se diverte, ali, ó, limpando a boca para deixar escorrer o veneno. Está de olho. A gente vai ver imagens ao vivo do ex-presidente Lula, que se encontra, a gente já disse para você, se encontra com o Povos da Floresta e também das Águas. E ainda hoje, também, Lula viaja para São Luís do Maranhão. E agora, Rafael Colombo, Simone Tebet. Simone Tebet. Bola redonda. A candidata à presidência Simone Tebet participa agora de uma caminhada no mercado público ver o peso lá em Belém, no Pará. Ela está acompanhada do governador do Estado, que é do MDB também, Hélder Barbalho. E agora sim, Rafael Colombo, Ciro Gomes. A gente já viu o que Ciro Gomes está fazendo neste momento ao vivo. Ele participa de um encontro na Ordem dos Advogados do Brasil nesse momento e no meio da tarde, previsão é de que ele grave um material de campanha para o programa eleitoral. Por falar em Ciro, vamos mostrar aqui um trechinho do que ele disse ontem ao William Wack. Ele foi entrevistado pelo William Wack na sabatina do WW Especial e falou sobre aquela operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra oito empresários bolsonaristas. Segundo o Ciro, a sentença não tem fundamento que justifique os métodos utilizados pela Polícia Federal. como eu sou um crítico feroz do bolsonarismo, da aptidão golpista do Bolsonaro ou pelo menos do terrorismo retórico que ele faz de desacato das instituições, eu teoricamente deveria ter vibrado, mas eu não vibro. Eu disse que aguardaria para dar a minha opinião a quebra do sigilo dessas razões. Por quê? Porque o princípio é a liberdade. Já houve a quebra do sigilo. Só da ordem judicial, não houve dos fundamentos. Ali na sentença que eu já li, eu não encontro fundamento. Não encontro fundamento. Para a operação ter sido feita como foi feita. Como professor de direito, como advogado, eu não encontro fundamento. Eu sei que ali tem muitos marginais perigosos. Perigosos, capazes de qualquer serviço porco contra o Brasil. Conheço bem alguns deles. Porém, o princípio, mesmo para os vagabundos, é a liberdade. Bom, queria ouvir um pouquinho o Leandro Rezende a respeito desse assunto. Leandro, durante a operação Lava Jato, houve uma série de questionamentos a respeito dos métodos utilizados pelo Estado para atingir determinados objetivos. E depois, o tempo mostrou que a Lava Jato extrapolou alguns métodos, tanto é assim que vários casos foram anulados. As provas não foram contestadas do ponto de vista do seu conteúdo, mas a forma como a investigação chegou a elas, sim, e a operação foi escanteada, como tinha acontecido com a Sete Agraha, como tinha acontecido com a Castela ou de Areia, o próximo presidente da República vai ter de tentar, naquilo que lhe compete, botar as instituições de volta para dentro da caixa delas, para que elas trabalhem exatamente de acordo com o que a lei determina. É muito tempo de politização de algumas instituições, né, Leandro? A Lava Jato, ela se tornou refém da sua grandiosidade, né? A Lava Jato, de fato, teve métodos muito questionáveis, foram muitas operações de busca e apreensão, conduções coercitivas que deram ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, um protagonismo até, quando a gente olha em perspectiva, né, tinha aquela coisa do japonês da Federal vai bater na porta, um grau de mediatização das coisas muito grave, Colombo. Então, de fato, há um desafio, que a gente até tratou disso nessa semana, do próximo presidente de fazer uma repactuação das instituições, porque não dá para o STF interferir no Legislativo, nem o Legislativo querer controlar o Supremo, não dá também para instituições tomarem atitudes que mais à frente e já estão sendo questionadas, o exemplo da Lava Jato é eloquente daquilo que tem efeitos positivos, é lógico, mas tem muito exemplo daquilo que não deve ser feito também. Leandro, para onde é que o Molica vai te arrastar no fim de semana, hein? Olha, eu não sei, eu tenho um convite para ele, para a gente tomar uma cerveja depois, estamos de folga, vamos ver se rola. É o clássico da amizade. Mas isso aí é muito pouco para ele, viu? Fala, Molica, rapidinho, hein? Só para citar um dado, a Lava Jato, só em Curitiba, fez 1.450 operações de busca e apreensão, 1.450 e 211 conduções coercitivas. Com vocês. É isso, não pode ocorrer espanto seletivo, né? Se a lei é infringida, pouco importa se é para um aliado ou para um adversário político, né? Basília, você não entra na Duribe no fim de semana, não, né? Porque o fim de semana do Duribe é pesado, viu? Fiquei sabendo que ela não entra mesmo e ele tenta. Larga a mão disso, viu, Basília? Eu tento levá-la lá para o samba para beber uma coisinha e outra, mas ela é difícil. Vai ter que recarregar as baterias, Uribe, né? Vai ter que estudar e descansar. Mas alguém eu quero levar para o fim de semana de plantão, hein, gente? Amanhã eu estou no Jornal da CNN, alguém eu posso trazer. Vamos ver se alguém vai vir comigo. Veremos.